Juiz espanhol Baltazar Garçom fala em Porto Alegre sobre combate a violações aos direitos humanos. Chega a capital gaúcha ciclo de debates sobre participação do negro na economia brasileira. Autorizadas obras de pavimentação no entorno do estádio Beira Rio. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. A Semana da Democracia do Estado discute o valor da liberdade e a importância de manter a memória dos fatos históricos que marcaram a ditadura militar no país. No Memorial do Rio Grande do Sul, uma série de palestras reúne até sábado personalidades, intelectuais e pensadores para tratar do tema. Nós vamos direto a um contato com a repórter Jocélia Bortoli, que tem informações sobre os debates de hoje. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Vinícius. Boa noite a você que nos acompanha. Neste momento, Baltazar Garçom continua a sua palestra sobre... Nós voltamos daqui a pouco. ...con o Tribunal Supremo Brasileiro, quando não acaba de cumprir a sentença da Corte Interamericana de Derechos Humanos, no caso de Araguaia, onde claramente se estabelece a necessidade de que se abran essas investigações e que uma lei de amnistia nunca, nunca pode ser um obstáculo para isso. A amnistia, no seu sentido autêntico, o que vem a significar não é necessariamente impunidade. E, desde logo, não é impunidade para os crimes de lesa humanidade, para os crimes de genocídio, para os crimes de guerra. Portanto, qualquer lei de amnistia tem que garantizar, em todo caso, a investigação. E hoje, pela manhã, os debates giraram em torno das linguagens artísticas. Vamos acompanhar na reportagem de Camila Rocha. Linguagens artísticas e pedagogia da memória. Experiência. Este foi o tema do primeiro painel de hoje da Conferência Internacional Memória, Direitos Humanos e Reparação. Políticas de Memória, Arquivos e Museus. O trabalho de resgate literário da época da ditadura foi um dos temas abordados. Consistiu em rescatar a história dos livros queimados na ditadura, dos livros proibidos. Livros que foram proibidos e que tanto a polícia como as pessoas destruíram esses livros. A exposição, então, busca recuperar esses livros, volver os livros aos restantes, às livrerias, e que as pessoas possam conhecer hoje que livros eram os que se proibiam nesse então. A homenagem aos mártires da luta contra o regime ditatorial também foi debatida no painel. Nós temos aqui em Porto Alegre um monumento em homenagem ao sargento Raimundo Soares, nós temos em Florianópolis ao Sturte Wright, nós temos em Curitiba o memorial do Trilhas da Anistia em homenagem aos movimentos pela Anistia no Brasil, nós temos em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Ontem a gente inaugurou um memorial no Tuca, no Teatro do Tuca em São Paulo, em que foi uma homenagem aos movimentos pela Anistia no Brasil. Então foi um painel construído justamente falando de todos os símbolos, os ícones que foram usados durante os 21 anos de ditadura militar na busca pela Anistia. Bom, a palestra com o Baltazar Garzon continua aqui na Semana da Democracia. E ao meu lado, o coordenador da Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais do Governo do Estado, Tarso Muniz. Tarso, qual é o significado de trazer o nome como do Garzon aqui para o evento? Bom, a presença do juiz Baltazar Garzon, que é um dos grandes referentes internacionais na questão dos direitos humanos, é o juiz que mandou prender o ditador Pinochet quando esteve na Inglaterra, ela tem o significado justamente de mostrar que a lembrança dos 50 anos do golpe de 64 não é apenas a lembrança de um fato que aconteceu no Brasil, mas de um processo internacional que houve nos anos 60 e 70 de violência contra os direitos humanos, de violência contra as populações dos nossos países. Então a ideia, ao discutir o tema dos direitos humanos e de lembrar os 50 anos do golpe, lembrar o período da ditadura, tem a ver menos com olhar para o passado, mas mais para olhar o presente e as violações dos direitos humanos e a luta pelos direitos humanos, que é uma luta permanente da humanidade. Essa luta não é uma luta que se esgota na questão da tortura aos presos políticos, mas que tem a ver com a sistemática tortura nas prisões que ainda existem no Brasil hoje, não só tem a ver com a supressão de direitos na época da ditadura, mas tem a ver com a marginalização e a exclusão social nos dias de hoje e serve justamente para lembrar que a luta pelos direitos humanos é uma luta permanente e uma luta que tem que estar constantemente sendo reforçada por todos aqueles que têm compromisso com a democracia. Então, essa ideia de lembrar o golpe, menos com o olhar para o passado e mais com o olhar para o futuro e a preservação da democracia, esse é o nosso foco nesse evento. Como você avalia a participação do público? Bom, as discussões foram muito qualificadas. A âncora desse evento todo foi a criação do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos na América Latina, que fica aqui no Memorial do Rio Grande do Sul, que pretende ser um espaço de intercâmbio entre as casas de memória, as instituições que tratam da memória e dos direitos humanos na América Latina toda. Então, tivemos gente da Argentina, do Chile e do Uruguai, montando uma rede de todas aquelas instituições e grupos que lutam pela preservação da memória do período das ditaduras militares e pela defesa dos direitos humanos em todo o continente. Muito obrigada, Tarson Nunes, Jossélia Bortoli, para o Jornal da TVE, segunda edição. Obrigada, Jossélia. E dentro da Semana da Democracia, a rádio FM Cultura transmite ao vivo amanhã, direto do Memorial do Rio Grande do Sul. A programação especial começa a partir do meio-dia, com o Cultura na Mesa. E um debate realizado na Fundação de Economia e Estatística em Porto Alegre discutiu hoje terrorismo de Estado e economia, uma realidade vivida por mais de 20 anos no Brasil, depois do golpe de 64. Os mais jovens estão atentos, porque os números de vítimas da ditadura no Brasil estão sendo relembrados. 20 anos de ditadura, os dados mostram o seguinte, 500 mil pessoas. foram investigadas. 200 mil foram detidos. 50 mil pessoas foram detidas entre março e agosto de 64. Se avalia que são 10 mil pessoas foram torturadas no doicote. O conjunto teve, assim, 400 mortos. E 144 foram simplesmente, não se sabe o destino, desaparecidos. Há casos absolutamente dramáticos de confissões de torturadores, de que, por exemplo, das vítimas da chamada Casa da Morte em Petrópolis, foram simplesmente incinerados em fornos de engenhos de açúcar no Estado do Rio. Camponeses, operários, nenhuma classe trabalhadora escapou da ação repressiva nos anos de chumbo. Há cerca de 1.200 camponeses, agentes de pastorais, pessoas que faziam animação no campo, no trabalho rural. Há cerca de 1.200 pessoas que foram presos, torturados, assassinados. Entre 73 e 74, 11 mil trabalhadores em São Paulo passaram pelo DOPS. Então, eram presos, eram soltos, eram torturados. Era, assim, uma espécie de pente fino a partir da organização da repressão, no caso, pelo Exército, pelo DOPS, pelas próprias empresas, as grandes empresas multinacionais e, às vezes, aliados com setores do governo, como o Ministério do Trabalho. Os especialistas também falaram como era o Brasil, governado por João Goulart, quando se deu o golpe militar. O golpe de 64, além das causas de natureza econômica, também houve várias motivações importantes que unem economia e política para naquela conjuntura e que precipitam o golpe. Na verdade, naquele momento, o Brasil está crescendo em taxas muito baixas de crescimento, a inflação é extremamente alta e a nação se polariza entre duas propostas. Num contexto de guerra fria, os ânimos são acirrados e as propostas de reforma de base do João Goulart são tomadas como propostas de esquerdização do país, são exploradas ideologicamente nesse sentido, precipitando uma ruptura institucional. Assista depois do intervalo. Prefeitura da capital autoriza obras de pavimentação no entorno do estádio Beira Rio. Prefeitura da capital autoriza obras de pavimentação no entorno do estádio Beira Rio.